E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora falar um pouco sobre o tamanho do estrago que a Rockstar fez no GTA Online. Bora lá então pessoal. Exatamente, não é só o estrago no GTA Online, mas na imagem do GTA V como um todo. Todo mundo sabe que teve recentemente, há dois dias atrás, um lançamento de um vídeo, de um clipe sobre o lançamento do GTA V e GTA V Online para as novas plataformas que deixou a comunidade muito aborrecida mesmo. Pessoal, nesse vídeo eu fiz uma linha do tempo com os grandes lançamentos, tanto de DLC no GTA V, no Red Dead e as atualizações, grandes atualizações que Rockstar fez no jogo. E qual foi a visualização desses lançamentos e qual foi o engajamento da comunidade neles. Quantidade de likes e dislikes e as proporções. Dessa maneira nós vamos entender o que está acontecendo atualmente. Vamos lá? O primeiro vídeo da série do GTA V foi lançado há oito anos atrás e teve 14 milhões de visualizações. E 99% das pessoas gostaram do que viram. Gerando no vídeo 277 mil likes e 4.1 mil dislikes. Ou seja, 99%. Nos próximos vídeos eu sempre vou passar para vocês a porcentagem, ok? Voltando nessa linha do tempo, depois de feita a explicação, nós vamos começar falando do Red Dead, que foi um grande lançamento da Rockstar. Há 11 anos atrás, o vídeo de lançamento gerou 1.3 milhões de visualizações e dando 99% de satisfação entre as pessoas que votaram gostei ou não gostei. Já o primeiro vídeo do GTA deu 14 milhões de visualizações há oito anos atrás e gerou 99% de satisfação. Já o segundo vídeo com a chegada do jogo deu 37 milhões de visualizações há oito anos atrás e 98% na proporção de pessoas satisfeitas. Depois do grande sucesso da gameplay de lançamento, veio o trailer oficial gerando 18 milhões de visualizações e 98% das pessoas felizes. Eis que há 7 anos atrás, GTA V foi lançado para a Playstation 4, Xbox One e PC, gerando 15 milhões de visualizações e 98% de pessoas satisfeitas. Lembrando que a porcentagem é relativa ao gostei e não gostei e isso gera uma expectativa de proporcionalidade no total de pessoas satisfeitas. Com o grande sucesso do GTA V, a Rockstar passou a investir em atualizações semanais, eventos no modo livre e grandes DLCs, gerando sempre boas visualizações e a comunidade continuava muito satisfeita. Há quatro anos atrás, a Rockstar passou a dividir a atenção do GTA com Red Dead Redemption 2. Seu grande lançamento gerou 20 milhões de visualizações e 98% das pessoas satisfeitas. Com os lançamentos da parte 1 e 2 dos trailers oficiais, Red Dead conseguiu 34 milhões de visualizações com 99% de pessoas satisfeitas e o trailer 2, 11 milhões de visualizações com 98% de satisfação da comunidade do Red Dead. A Rockstar lançou também, há três anos atrás, uma grande DLC, Night in a Balada, que gerou 12 milhões de visualizações e 97% das pessoas satisfeitas. E há dois anos atrás, a Rockstar lançou no GTA Online mais uma grande DLC, Arena War, gerando 14 milhões de visualizações e 91% de pessoas satisfeitas. Na sequência, mais uma grande DLC do Cassino Resort, Diamond, com 14 milhões de visualizações e 96% das pessoas satisfeitas. Na sequência, há um ano atrás, veio Rodas Expostas, com 94% das pessoas satisfeitas e um vídeo de 5,6 milhões de visualizações. E foi há um ano atrás que começou a grande decepção da comunidade do GTA com a Rockstar e a Take-Two, quando elas anunciaram que seria lançado o GTA 5 para a nova geração, expandido e melhorado. E o vídeo desse lançamento do GTA 5 teve 6,3 milhões de visualizações e apenas 42% de pessoas satisfeitas. Com isso, a Rockstar apostou suas fichas no lançamento da DLC naturalista no Red Dead Online, que gerou 11 milhões de visualizações e 92% de pessoas satisfeitas. E isso foi há um ano atrás. Porém, erros e falhas no jogo deixaram a comunidade, mais uma vez, aborrecida com a Rockstar. Já naquele período, no GTA Online, a Rockstar lançava GTA Online Los Santos Summers Especial, que era um especial de verão, gerando um vídeo de 6 milhões de visualizações e 89% de pessoas satisfeitas. Eu, particularmente, acho que essa foi a pior atualização do GTA de todos os tempos. Já na comunidade do pessoal do Red Dead Redemption, um grande desapontamento chegou nas atualizações seguintes. Isso tudo há nove meses atrás. Já para o pessoal do GTA 5, parecia que a Rockstar estava fazendo as pazes com a comunidade, porque lançou a DLC Caio Périco com 7 milhões de visualizações há nove meses atrás e 96% da comunidade satisfeita. Parecia que a Rockstar estava acertando a mão de novo. Trouxe, há um mês atrás, a DLC GTA Online Los Santos Tuners, que teve 2.1 milhões de visualizações e 97% de pessoas satisfeitas no vídeo informativo. Já no vídeo da DLC do trailer, 1.2 milhões de visualizações e 94% das pessoas satisfeitas. Isso tudo apenas um mês atrás. A grande revolta da comunidade aconteceu há dois dias atrás no Showcase da Playstation, um evento da Sony, onde a Rockstar lançou um vídeo do GTA 5 e GTA 5 Online para as novas plataformas, onde teve 856 mil visualizações no site da Rockstar, no canal da Rockstar, com 30% de pessoas satisfeitas. E, no canal da Sony, 1.3 milhões de visualizações, com apenas 23% de pessoas satisfeitas. Ou seja, pessoal, vejam a quantidade de likes e dislikes. 71 mil dislikes e 21 mil likes. A grande maioria da comunidade do GTA 5 e do GTA Online se sentiram desprezadas, desrespeitadas, enganadas, decepcionadas com a Rockstar. Isso, infelizmente, porque esse vídeo não trouxe absolutamente nada de novo e pareceu mesmo um vídeo esquentado, requentado, feito no PS4. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês comentem, dê sua opinião sobre o vídeo, sobre essa linha do tempo, sobre a DLC que você gostou mais, sobre o que você acha que a Rockstar deveria fazer. Sua opinião é muito importante para nós. E eu peço para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti